Olá, chegou a hora de você ficar muito mais informado. Confira os destaques desta edição. Entenda melhor sobre a vigorexia, o distúrbio das academias. Cresce ainda mais o número de vítimas de acidentes de trânsito. GM vai contratar 550 operários em São José dos Campos. Aumenta o número de multas no primeiro semestre do ano. E veja também. Eles existem desde antes de Cristo, mas aqui no Brasil se tornaram organização oficial em 1775 por conta de um decreto do imperador Dom Pedro II. Por isso, Dom Pedro II é considerado o patrono do Corpo de Bombeiros no Brasil. E hoje nós vamos falar sobre esse pessoal valente, bravo, que coloca a vida em jogo para salvar a nossa. Está aqui o Tenente Rafael Brito, que vai conversar conosco daqui a pouco, aqui no Repórter Setorial. Você confere essas e outras informações agora. Seja bem-vindo, esse é o seu Repórter Setorial. Nós abrimos essa edição com uma notícia de ânimo. Na realidade, não é tão boa quanto gostaríamos, mas é menos pior. Pela primeira vez, o FMI, o Fundo Monetário Internacional, faz boa previsão para o PIB do Brasil, após cinco previsões negativas, e acredita que a queda agora será menos brusca nos meses seguintes. O Fundo Monetário Internacional está menos pessimista em relação à economia brasileira. Em relatório divulgado hoje cedo, o fundo melhorou pela primeira vez, depois de cinco revisões para baixo, a projeção para o PIB brasileiro deste ano. Agora, a expectativa é que a economia brasileira encolha 3,3% em 2016. Em abril, a estimativa de queda era de 3,8%. Para o ano que vem, o FMI prevê que a economia brasileira volte a crescer. O órgão estima um avanço de 0,5% no PIB, resultado que também se apresenta otimista. Isso porque os dois últimos levantamentos do órgão internacional indicavam projeção de crescimento nulo. É a primeira vez desde julho de 2012 que o FMI melhora uma estimativa feita para a economia brasileira. Em janeiro do ano passado, o FMI considerava que a economia brasileira cresceria 1,5% este ano. Mas a projeção piorou por cinco vezes seguidas e passou dessa alta de 1,5% para um recuo de 3,8% em abril deste ano. Agora, o órgão projeta uma queda um pouco menos brusca. E o governo discute ainda nesta semana medidas de estímulos da economia e bloqueio de gastos na União. Dentre as pautas estão a liberação de vendas de terras para estrangeiros e de dívidas ativas. O governo pretende fechar nesta semana pacotes de medidas que devem trazer melhoras para o ambiente de negócios no país. Fazem parte dessas ações a venda de dívidas da União e a liberação da venda de terras para estrangeiros. Também estão sendo estudadas linhas de crédito para microempreendedores e formas de agilizar vistos para atrair turistas. O governo espera divulgar um relatório até sexta-feira, já com parecer sobre mais um contingenciamento de despesas. A ideia é ter garantias de não ultrapassar os R$ 170,5 bilhões anunciados para o déficit deste ano. Só a venda de dívidas da União, a chamada securitização, deve gerar de R$ 5 a R$ 15 bilhões. A reunião do governo foi no mesmo dia em que o FMI divulgou um relatório com previsões de queda para a economia menor que o esperado. E as novas regras de segurança nas fiscalizações de embarques de voos domésticos têm causado atrasos e tempo nas filas de espera dos aeroportos. Veja na reportagem. A Agência Nacional de Aviação Civil colocou em prática na segunda-feira novos procedimentos de segurança para os passageiros embarcarem, inclusive nos chamados voos domésticos, realizados dentro do Brasil. Apesar de ter pego muita gente de surpresa na segunda-feira, nesta terça, segundo o dia das novas regras, ainda tinha muita confusão e fila devido à demora nos procedimentos. A ANAC recomenda que os passageiros cheguem aos aeroportos com duas horas de antecedência para os voos nacionais e três horas para os voos internacionais. Já na fila de inspeção, os passageiros podem agilizar o processo, retirando com antecedência cintos e outros objetos metálicos antes de passarem pelo raio-x. Pela norma, qualquer passageiro poderá passar por uma revista física aleatória, mesmo sem o alerta do detector de metais. Os computadores portáteis devem ser retirados das malas e as bagagens de mão podem ser vistoriadas. São medidas que já eram aplicadas no transporte internacional, já são aplicadas na grande maioria dos países e agora o Brasil também implementa nos voos domésticos. A adaptação, principalmente de aeroportos que não tem embarque internacional, é uma adaptação difícil. Mas é importante o passageiro lembrar que isso vem para a segurança dele e dos seus familiares. De acordo com a ANAC, a ideia é padronizar regras de segurança de voos internacionais com os voos nacionais, assim como já acontece em outros aeroportos do mundo. Já não é novidade que o estresse não faz bem para ninguém, né? Mas o que muita gente não sabe é que além de danificar muitos neurônios, ele pode agravar ainda mais a doença de Alzheimer. Acompanhe agora o Momento Saúde de hoje, que traz dicas para o seu bem-estar e mostra os prejuízos que o estresse causa em pessoas com mal de Alzheimer. Olá, meu nome é Goretti, sou fisioterapeuta e trabalho com idosos. Hoje quero falar um pouquinho sobre a doença de Alzheimer, que é uma doença neurodegenerativa de caráter progressivo e que afeta frequentemente a população idosa. Afeta geralmente, a maioria das vezes, 10% de pessoas com mais de 60 anos e 40% de pessoas com mais de 80 anos. E a dica que eu deixo hoje é para a família estar atenta a alguns possíveis sinais de que uma pessoa possa estar sofrendo mal de Alzheimer. Por exemplo, vamos supor que sua mãe costuma juntar o lixo segunda, quarta e sexta para o lixeiro passar. E de repente você acaba vendo ela colocar o lixo na terça-feira à tarde, como se nada estivesse acontecendo. Ou ela vai até a pedraria e demora para voltar, porque erra o caminho. Ou de repente ela senta e assiste um programa de TV que só passa os domingos e ela acaba assistindo na quarta-feira. Então pode estar atento que pode ser sinais de Alzheimer. Então quanto antes você procurar um profissional para uma orientação melhor... Não que o Alzheimer tenha cura. Por enquanto a medicina ainda não descobriu a cura. Mas, tendo esses cuidados da descoberta o quanto antes, melhor será a qualidade de vida desse idoso. Fica a dica. Até a próxima. Fique agora com o plantão da redação com Thaís Orlovich. Olá. Nós já divulgamos aqui que os canadenses do vôlei masculino chegam em Tabaté no dia 27. E logo após, no dia 30, eles disputarão o amistoso com o FUNVIC Tabaté Vôlei, às 18h, no ginásio do Abaeté. O jogo será de portões abertos e quando a lotação máxima do ginásio for preenchida, os portões serão fechados. A carreta da mamografia mulheres de peito está em Cruzeiro. O objetivo é atender gratuitamente mulheres acima de 35 anos com exames preventivos contra o câncer. Somente as mulheres acima de 50 anos não precisam do pedido médico. A carreta estará localizada na Avenida Minas Gerais, nº 500, bairro 2, Retiro da Mantiqueira, até o dia 16 de agosto. A idade mínima para realizar a consulta gratuita no local é de 35 anos. São José dos Campos está com vagas abertas para cursos profissionalizantes gratuitos de eletricista, instalador residencial e controle dimensional. Os interessados nas vagas devem ter mais de 16 anos e ensino fundamental completo e também devem apresentar cópia do RG e comprovante de endereço na Escola Flávio Berlim de Macedo, na rua Paraná, nº 111, o bairro Vila Maria, de 8h às 11h da manhã e de 1h às 4h da tarde. Thais Onovic, Repórter Setorial. Com os preços das tarifas bancárias cada vez mais caros, os clientes dos bancos têm uma opção para economizar e se livrar das taxas. Muita gente não sabe que existe uma norma do Banco Central que obriga os bancos a oferecerem gratuitamente uma conta corrente de serviços essenciais, como cartão de crédito, 4 saques por mês, de forma totalmente gratuita. Veja no comentário do dia. Amigos, hoje eu trago uma boa notícia para aqueles que estão na expectativa de se aposentar com medo da reforma previdenciária, principalmente aqueles que estão há mais de 10 anos no sistema. Esses não vão ser atingidos pelas mudanças que vão estabelecer a idade limite para a aposentadoria, 65 anos indistintamente para homens e mulheres. Vão continuar podendo se aposentar quando atingirem 30 anos de contribuição às mulheres e 35 os homens, estando há mais de 10 anos no sistema. Pelo visto, o secretário de Previdência Social, Marcelo Abiramia Caetano, deu essa dica dizendo que realmente o governo pretende respeitar a expectativa de direito dessas pessoas. Que bom, né? E o repórter setorial vai para um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver. Aumenta o número de multas nos primeiros meses do ano. Aguarde um instante e aproveite para nos ajudar a encontrar algumas pessoas que, infelizmente, estão desaparecidas. Aumenta o número de multas nos primeiros meses. Equipes de reportagens de Pindamonhangaba e Jacareí, comentaristas e convidados do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte se unem para levar até você mais informação de segunda a sexta, do meio-dia à uma da tarde. Pontualidade e mais informação. Passam por aqui mais de 220 mil veículos. Repórter setorial. O seu jornal na TV e na internet. Precisão e mais inclusão social. Para inserir jovens que durante anos passaram aqui, atrás das graves. Credibilidade e mais cobertura. Todos os decretos criados na Câmara dos Vereadores vêm parar aqui na Prefeitura. Imparcial e mais dinâmico. Por ano, pelo menos 10 milhões de pessoas passam pela cidade. Hoje, na TV e na internet. Bem-vindo ao Repórter Setorial. O Repórter Setorial.com é o seu novo acesso. É nossa terra no ar. O Repórter Setorial.com é irmão Almeida. Oouse-me olá para ver a静iado. Tudo bem-vindo ao Pólam. Chegabouts a gente. Fé asings na v Hour of Esperança. É uma terra no ar com um